Prepare o popolzão pra descer até o chão Metal mandou, você vai no chão Metal mandou, você obedece DJ Guga, o estourado das divulgações Vem arrochar com o catatau Contrado, paixão, 8849-9134 O metal chegou, as novinha obedece A macharada fica olhando, os paredões todo enlouquece Eu empurrei os médios, o grave é do bom Se joga minha galera, vem curtir o meu som Prepare o popolzão pra descer até o chão Metal mandou, você vai no chão Metal mandou, você obedece Metal mandou, você vai no chão Metal mandou, você obedece Desce, 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 desce Metal mandou, você vai no chão Metal mandou, você obedece Desce, 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 desce Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon O Hit do Momento O Hit é nosso, na batida do Jason O metal chegou, as novinha obedece A macharada fica olhando, os paredões todo enlouquece Eu empurrei os médios, o grave é do bom Se joga minha galera, vem curtir o meu som Prepare o popolzão pra descer até o chão Metal mandou, você vai no chão Metal mandou, você obedece Desce, 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 desce Metal mandou, você vai no chão Metal mandou, você obedece Metal mandou, você obedece Desce, desce, desce Vem arrochar com o Cacatau DJ Silo, a sensação do momento Inscreva-se no canal Bondido Play O melhor canal de brega funk do Recife